Caixa de suprimentos reabastecida. Equipa! Ai, mirou! Ah, tem um inimigo de mina aqui fora, velho! Sem bala, fodeu! Sem bala, fodeu! Achei de mina aqui, mano! Isso é um mentiroso! Fala, fodeu! Olha a frica aí! Acabou! Cara me matou na minha cagada! Pegura minha frica! Seu companheiro ta de volta na luta! Bom trabalho! Fique eliminado por uma matagem e achar o resto deles! Você tá perdendo o terreno, agiliza! O cazinho aqui em cima tá lotado também. Ah, como cara? Vai se foder! Pega meu loadout, peguei meu perk, não sei como. Tem reforço chegando na área. Sniper, sniper, cuidado! Seu companheiro tá de volta na lota! Ai! Tô indo por aqui! Ninguém pegaram a caixinha aí, ó! Ó, nem caíram ainda! Guardião inimigo ativo! Prepara pra remobilizar! Dá pra gente fazer já, hein! VAMOS! LITIRAÇÃO! VAMOS! VANTE ALIADO ONLINE! VANTE ALIADO CHEGANDO NA ÁREA! Entrega de armamento aliada a caminho! Ó, vou ver se vai vir alguém aqui pra marcar aqui o Drone e vai marcar os caras aqui. Novamente tenham os caras aqui! VAMOS! 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 Curso! VAMOS! 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 Tem mais 800 pontos aqui. Pega aqui, junta esse dinheiro a grana aqui. O Minho de Vitão aqui. Junta os dois aqui, a grana aqui. Rápido, dá a liquidação aqui. Atenção, um esquadrão inimigo marcou você como alvo de caçada. Boa baixo! Marqueando o resto desse esquadrão no mapa. Boa caçada! Sim, matei um cara aqui. Não vi mano, tava no desespero aqui. Pode ficar pra trás. Pegar tá... Ô Júnior, ele tá sozinho aí, viado. A liquidação acabou. Ajustando o preço. Abre ele. Soldado inimigo chegando. Aqui ó! Colocando os operadores desse esquadrão. Vai pegar ele. O inimigo dele tá tudo na cabana. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Resurgência desativada. Agora é tudo ou nada. A área tá perigosa. Não precisa ir aqui ainda. Carca tem um posto de experiência chegando. Que porra! Tô indo por aqui. Tô indo por aqui. A caixa do adulto lá atrás lá, Júnior. Pega essa máscara aí e vai lá. Carca se aproximando. Pega essa máscara aí e vambulha. E aí eu prefiro em velho. Tem que... Precisa aqui ainda. Pra ganhar uma posição ainda. Ah... Você táiondo. Pega a mão. Pega a mão. Você táiondo. Vem capaz. Você vai pegar o... Ataque de roteiro aliado em ação. Finalizei em cima. Vou entrar, vou entrar. Eu quebrei um lado dentro da outra. Finalizei um lado. Ai, caixa, 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 caixa. Escada, vai subir escada ali. Ataque de roteiro. Ataque de roteiro. Levei um tiro, que me faça dançar. Casa a caminho. Seu esquadrão entrou na zona segura. E aí E aí E aí E aí Vai ter caminho! A gente tem um terreiro, a gerença da balançoira está longe! Vai tentar o toque, né? Já era! Segunda chance! Apagarece o inimigo! Cuidado! Entendi! Fênix 2-3 aí! Cada um está sem arma! Não era mais que ele comenta! Agora Knockaão! Engraço! Engraço! Obrigado! Chegou a hora, ou vai ou racha? Ai, quebe a cena, quebe a cena, quebe a cena Vamos, vamos, vamos Foi mal rapido, foi mal rapido Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh, salveeeeeem